Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz mousse de maracujá. Vamos lá? Em um vasilho, coloque as claras, batendo-as até ficar em neve. Acrescente o leite condensado, o creme de leite, e o suco de maracujá, misturando bem. Agora é só despejar em uma vasilha, levar à geladeira e deixar por cerca de duas horas. Amém. 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 Amém.